Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Feira da Agricultura, segunda-feira, recebendo aqui o nosso vereador Edivaldo Melo, da Agrovilha 16. Nosso amigo Quincão, que era da Agrovilha 16, hoje faz presente aqui no nosso município de Serra do Ramalho. Para nós e a comunidade feirante aqui é uma satisfação imensa, Edivaldo, o senhor estar aqui presente junto conosco, valorizando, vendo de perto essa feira. Está sendo arquitetada pela administração, pela Secretaria da Agricultura, na pessoa do Sr. Henrique, na pessoa do nosso amigo Pedro Vini, Edilson. E assim pessoal, o intuito nosso é fortalecer ainda mais o nosso comércio local, valorizando a agricultura familiar, tornando essa cidade uma cidade fortalecida no quesito da agricultura. Isso depende do apoio de todos, sempre nas nossas falas a gente conversa com as pessoas o seguinte, comecem a valorizar o produto local que vocês estão valorizando a si mesmo. Serra do Ramalho tem potencial de crescer ainda mais e só depende de todos vocês. Um abraço a todos, quero aqui dizer para vocês que estamos nessa busca incansável de fortalecer e crescer a agricultura familiar de Serra do Ramalho. Não é isso, Edivaldo? Isso aí, Violeta. Eu quero aqui parabenizar você, parabenizar aqui o Pedro, a equipe da agricultura. E dizer que é muito importante você valorizar os agricultores porque é uma grande maneira de melhorar o município. A prefeitura não tem possibilidade de empregar todo mundo, então isso aqui é uma forma de você estar abraçando todo mundo e estar ajudando. E esse ônibus aqui, eu vi aqui, eu fiquei encantado porque muitos talvez poderiam trazer a feira, mas talvez não pensasse em trazer a população, os feirantes para cá e você fez isso. Então isso é importante, é total apoio aos agricultores, é uma forma de melhorar o município e você tem feito muito bem isso. Parabéns. Valeu, Edivaldo. Obrigado. Prefeitura de Serra do Ramalho. Governo da Transparência e Participação Popular.